100 mil visitantes, esta é a prenda que o Museu Nacional Grão Vasco de Viseu gostaria de receber este ano pelo seu centenário. Os números registados em janeiro e fevereiro deixam boas perspetivas. Eu acho que isso seria muito bonito e seria o ideal para todos nós e constituiria, no meu entender, uma belíssima prenda para um museu que está a ser centenário. Temos tido aumentos muito agradáveis de registar, numa progressão positiva e favorável que consideramos sustentada e consideramos, enfim, correta. Não devemos esquecer que o Museu Nacional Grão Vasco é um dos museus que, no cómputo dos museus nacionais, dos museus que dependem tutelarmente da Direção-Geral do Património, se encontra muito bem posicionado, fruto, evidentemente, da sua localização, da qualidade do seu acervo e, enfim, também da designação do Museu Nacional, que obtivemos há bem pouco e que penso que constitui a tratabilidade suficiente para o aumento do número de visitantes. Os motivos para visitar o museu são muitos, a começar pelos chamados tesouros nacionais. Entre eles estão as pinturas de Vasco Fernandes, mais conhecido por Grão Vasco. Eu começaria desde logo pela obra que é o rosto do próprio museu, que é o rosto do São Pedro, São Pedro de Vasco Fernandes. Estamos a falar de uma obra do primeiro terço do século XVI, de 1529, do ponto de vista escultórico, para não estarmos a falar só no período do século XVI e na pintura de Vasco Fernandes, que toda ela é tesouro nacional e, portanto, toda ela é importante, da escultura barroca dos inícios do século XVIII, de Claude Laprade, que é também classificada como tesouro nacional, para além, evidentemente, de uma obra já no século XIX, mais próxima da contemporaneidade dos modernos, de Columbano, que é o chamado, enfim, designado o autorretrato de Columbano e que verdadeiramente é Columbano no seu ateliê ou na sua oficina. Para a Câmara de Viseu, o Museu Nacional Grão Vasco é uma âncora que faz parte da estratégia que tem para o património cultural. Uma âncora da cidade, uma âncora do ponto de vista cultural, uma âncora de uma estratégia muito ambiciosa que o município hoje tem, não só para que Viseu assuma cada vez mais o seu estatuto de uma cidade com 2.500 anos de história, que está a descobrir o seu património material e imaterial, que pretende trazê-lo ao de cima, nas suas diferentes vertentes e percorrendo os vários tempos da história, com o objetivo de podermos chegar a uma classificação por parte da Unesco. Isto é, esse era o objetivo final, o objetivo de 8 anos que o município assume. Para comemorar os 100 anos de existência, o museu preparou um vasto programa que se prolonga até março do próximo ano, com o qual pretende atrair públicos de várias idades e com diferentes interesses.